Olá, eu sou Marcelo Poli e você está assistindo a primeira edição do Direto da Bolsa. O último pregão da semana começou com o mercado olhando de perto o índice de atividade econômica do Banco Central, que é considerado uma espécie de sinalizador do PIB. O índice registrou retração de 1,4% em maio na comparação com abril, número abaixo do que o mercado esperava. Mercado este que também tem falado muito de Petrobras. Que mostra alta significativa na semana com suas ações ordinárias subindo 8%. Uma mudança na contabilidade da dívida exposta à variação cambial da Petro permite que a companhia melhore o resultado do segundo trimestre em cerca de R$ 7 bilhões, aumentando o lucro. Isso significa uma elevação do pagamento de dividendos da petroleira. A adoção da chamada contabilidade de rede diminui a volatilidade das ações no curto prazo, mas é insuficiente para alterar a visão do investidor no longo prazo sobre a companhia. Essa é a análise de Will Landers, que é gestor de fundos ativos da BlackRock na América Latina. Petrobras acompanha o Ibovespa em 2013, com queda de 23% de janeiro para cá. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui, em exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição.